O avanço do novo coronavírus abala a saúde humana e a economia mundial. O médico infectologista Marcos Boulos explica como as alterações do meio ambiente e a destruição dos hábitats, dos animais silvestres, podem disseminar doenças desconhecidas. A disseminação da doença faz pensar sobre a relação do ser humano e a natureza, como explica o infectologista Marcos Boulos, da Faculdade de Medicina da USP. Nós temos milhares de vírus da natureza, eles são, na maior parte das vezes, específicos de cada ser, seja humano, seja não humano, ele seja lá, seja peixes, aves, eles ficam lá. Eventualmente, se você, por exemplo, se alimenta de um animal qualquer, se alimenta de um outro ser vivo, esse vírus pode entrar. Ao entrar no nosso corpo, o que acontece? Quando nós temos um agente estranho, nós tentamos expulsar esse agente que ele não faz parte, seja através da tosse, seja através da... com febre para tentar os nossos anticorpos defender-nos contra esses vírus, eventualmente o vírus pode sobreviver ao ataque, à defesa humana. E aí o que acontece? Ele entra dentro da serra humana e começa a se multiplicar. E, frequentemente, para sobreviver dentro da defesa humana, ele faz mutações, ele muda. E, ao mudar, ele se adapta ao ser humano. Nós tivemos três grandes epidemias por coronavírus no mundo. Um foi o SARS, que é o sistema com uma consciência respiratória. O outro é o MERS, que é do Oriente, por isso que é MERS. E, finalmente, o Covid-19, que é esse aqui que deu na China outra vez. Quais as características desses vírus? Eles entraram no corpo humano e sofreram mutações e foram para o pulmão. Todos eles foram para o pulmão. Então, deram doença respiratória em humanos. Uma pneumonia intersticial. Alguns mais graves que outros. Por exemplo, o MERS era muito mais grave do que o próprio SARS e do que agora, do Covid. O SARS também era mais grave do que esse aqui. O que, aparentemente, tem diferença neste coronavírus atual é que ele tem uma dispersão maior. Ele tem uma contamina, uma contagiosidade maior, porém, a gravidade é menor. Ações humanas aceleram as mudanças climáticas, afirmam os cientistas. De gelo, queimadas, enchentes, secas e furacões causam perda de habitat para animais silvestres que dependem da floresta e de outros biomas para se abrigar. O desmatamento também faz com que esses animais se aproximem da gente. Até que ponto poderemos continuar eliminando áreas naturais sem que ocorra a disseminação de vírus que causam doenças? Eu acho que as pessoas ainda não têm esse discernimento ainda do quão impactante é a preservação ambiental para a disseminação de doenças. É uma relação que a gente ainda não pensou muito, mas que faz sentido. Por exemplo, a gente fala muito mais claro, que foi recente aqui no Brasil, o caso da febre amarela. A febre amarela é uma doença que é transmitida no topo da árvore por mosquitos que vivem no topo da árvore e o macaco que está no topo da árvore, principalmente o bugio. Ele mantém o ciclo lá, a fêmea precisa do sangue do macaco para fazer a oviposição, para ter seus filhos e mantém o ciclo lá. Quando o macaco morre por pegar a doença, como não tem mais macaco no topo da árvore, aí ele desce. Se encontrar um outro ser vivo lá que tem sangue, ele pega, pica e ser vivo. E geralmente é o homem. Porque o homem está na casa do macaco, eu diria para você. Somos mais de 7 bilhões e 700 milhões de seres humanos no planeta. Aceleramos a extinção de animais silvestres. Isso também preocupa. Os micro-organismos que viviam de vários animais, e os animais foram desaparecendo, eles começam a ficar mais frequentes no homem. Então nós começamos a ter, sejam vírus, bactérias, protozoários, fungos dos animais, e adquirimos doenças dos animais também, que eram originais dos animais, e elas se adaptam ao homem, então você fica mais doente. A crise climática também desequilibra a relação ser humano versus vírus. Na época do calor, que é muito mais intenso, é o que tem acontecido, hoje o calor tem aumento de temperatura global, você começa a ter degelos. Os degelos em regiões árticas, por exemplo, que você tinha quantidades, tem quantidades enormes de gelo, e quando tem animais que estão lá, que foram congelados, que morreram, esses animais que tinham doenças no passado, outros micro-organismos, que voltam à nossa presença, à atualidade, quando você degela, e podem causar problemas outra vez para todos nós com o degelo. Há pouco tempo atrás, as pessoas foram na Alaska, com pessoas que tiveram congeladas, que foram enterradas, e tiraram as pessoas para avaliar o que tinha acontecido em 1917, 1918, e conseguiram tirar o vírus da gripe que causou a pandemia da gripe espanhola, que matou 25 milhões de europeus naquela época. Por conta disso, eliminar o desmatamento crescente em florestas como a Amazônia, e cuidar da preservação de todas as áreas naturais, é essencial. Se você acabar com esse meio ambiente, nós vamos estar sujeito a milhões de agressores externos que perderam o seu ambiente de vida, nós tiramos esse ambiente, e vão nos agredir. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho